A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos agora a comprar o primeiro bilhete de comboio aqui em Mianmar E não há uma informação em inglês! Não está fácil! Vamos ver! Os bilhetes de comboio no Mianmar podem ser comprados online, até com antecedência, com preços bastante mais elevados, é um meio de transporte bastante barato, portanto, acho que mais vale comprar-se localmente, em agências locais, ou então vir diretamente às estações. Atenção apenas porque há alturas em que as pessoas se deslocam mais, alturas de férias, de festas, é preciso ter atenção a isso. Mas nós estamos a comprar agora com 12 horas de antecedência na estação e há lugares. Duas da manhã, estamos aqui na estação de comboios de Mandalay. Vamos viajar esta noite pela primeira vez de comboio em Mianmar. Vamos de Mandalay a Sipó, um pouco mais a norte, uma zona mais montanhosa. São cerca de 10 horas previstas de viagem, mas as suspeitas é que poderá ser um pouquinho mais. E a questão de viajar em Mianmar, o que nós temos percebido é que, viajando tanto de autocarro, ónibus, van ou agora de comboio, os horários às vezes são super estranhos. Ou chegam no meio da noite, ou saem no meio da noite. E hoje, como saem às 4 da manhã, optamos no Não Pagar o Hostel, e viemos aqui às 2 da manhã. Estivemos lá no hostel até às 2 da manhã. Sim, na recepção. Fomos muito bem tratados, até travesseiro nos ardeiros, para ficar lá num banquinho na recepção. Muito simpáticos. O pessoal aqui é... 10 estrelas. Show de bola. E é isso, eu tenho a minha caminha já preparada. Os banquinhos são assim bem... duritos. E estamos aqui, está aqui mais uma família que deve ir viajar, digo eu. São 10 da manhã, estamos a viajar desde as 4. As primeiras horas dormimos. O Henrique... Está ali disfarçado. Vamos mostrar o comboio. Nós estamos... Há só duas classes, neste comboio. Nós estamos na classe superior, que é com acentos estufados, assim. E até é confortável. Há vários locais a viajarem aqui, e também há alguns turistas. Como podem ver. Só de cabeça loura. A vista tem sido muito bonita. Uma vista de montanha, muitas elevações, campos plantados de chá, com agricultura. Esta aqui é o que eles chamam de ordinary class. Vocês estão a perceber... Não sou eu que estou a fazer este movimento. É porque parece que estamos num bar. O tempo todo, constantemente. Aventureiros, ninguém morre a fome na Ásia. É um lado nenhum. Aqui há lanchinho, constantemente a passar. Desde frituras, as chamuças, a fruta. Eu acabei de comprar manga verde, que se come muito, muito aqui em Nhamar. E... Não ansia. 500 chá... Os dois. Pessoal, sobre viagens épicas, olha para isso. Há há. Pessoal, meu irmão. Pessoal, meu irmão. Pessoal, meu irmão. Vem lá a água. Um nudo, por favor. Um? Um. Um chaleiro? Um litro. Um milho. Hora do almoço. Parámos aqui numa situação de 30 minutos. Dá para sair. Dá para sair, para ir buscar comida, esticar as pernas. Como vocês viram, o pessoal fica ali a vender nas barraquinhas aqui, nas barraquinhas ao ar livre. Mesmo aqui onde o comboio para. E a minha dica é, pergunte o preço antes, porque depois eles vão cobrar mais rápido. E eu estou a comer uma coisa nova, que sinceramente não vos sei dizer o nome, mas é uma massa de arroz que parece muito com as papas de milho. Como vocês viram, ia nesse comboio, que a gente vai passar aquele viaduto. Tá segurando? Agora estamos a voltar. Passar sobre essa ponte é assustador. É assustador. É muito impressionante. É mesmo muito assustador. Fazemos a ida e agora estamos a fazer a volta. Como vocês viram, não tem manutenção em nada. A selva só não toma conta dos trilhos, porque passa o comboio duas vezes e assim não deixa que ela entre para dentro do trilho. É bem interessante e é muito emocionante quando passa ali em cima daquela ponte. Aquela ponte foi inaugurada em 1900 e acredito eu que nunca teve uma manutenção, o que deixa essa viagem mais emocionante. Eu aconselho que façam a viagem de volta de Cipal para Mandalay, porque vai fazer a maior parte do dia. O caminho é lindo, tem muita coisa para ver. É muito bonito. E é isso. Vamos continuar. Vamos chegar em Mandalay às 10. Temos outro transporte às 11, que vamos voltar para In Lake. Vamos ver se conseguimos. Até já. Temos outro transporte às 11, que vamos lá.